Show de bola, hein, pessoal? O trabalho do Corpo de Bombeiros, da Marinha, da Polícia Militar também, né, com o Batalhão Ambiental, é importantíssimo, imprescindível. Tamo de volta aqui de cá da Arena Record na temporada Araguaia 2024. Onde será que o Fred... A gente já sabe onde o Fred Silveira tá, né? A gente tá num churrasco ali. Daqui a pouco o Fred vai voltar com mais moda de viola, com aquela dupla top que tá por lá. Só moda boa no churrasco, daquele jeito que a gente gosta. Divino Rufino também vai voltar, viu, pessoal? Ele vai vir ali do comércio, ali das barraquinhas, aqui na região de Aruanã, enquanto o pessoal tá se esquentando pros shows. Isaíldo, mostra lá, mostra lá no show lá, ó, o preparo que o pessoal tá fazendo lá no palco. É, pessoal, hoje vai ter Rayan Barreto, vai ter meu amigo DJ do Eletrofunk, Van Baster, vai ter também o Hugo Vitti, vai ter também Vitor e Léo de cá na Arena Record. Vem comigo, olha só, o pessoal tá brincando com o jogo aqui, ó. Olha só, eita, vamos ver o que ela vai ganhar, vamos ver, bora ver, bora ver, bora ver. Ganhou um boné, eita, eita, vem pra cá, que coisa boa. Olha só, vem pra cá as moças, estão todo mundo juntos. Já ganhou alguma coisinha, um brinde aqui? Sim. O que você ganhou? Uma garrafa. Bora onde? Aqui em Aruanã. Mora em Aruanã? Você também mora em Aruanã? Sim. Gostaram da estrutura aqui? Sim, muito bom. De bola, obrigado por receber a gente. Vem pra cá, vem pra cá.